É isso aí gente, estamos de volta, né? Rapidinho, foi rápido, não foi o intervalo? Então, prometido, cumprido. Olha gente, tem hoje um telespectador muito especial lá assistindo a gente. Saiu do hospital ontem, já tá em casa, tá na casa da Bisa, né? Tá lá recebendo todos os mimos deste mundo. O Heitorzinho, né? Meu neto, tá aí, ó. Ó, recebi até a foto agora, meu filho mandou, olha, tá assistindo o vovô, manda beijo pra ele. Tá aí o Heitor, gente, essa coisa linda, maravilhosa que você tá vendo aí. Meu netinho tá lá assistindo hoje o programa, tá em casa já, tá super bem, grandão, mama pra caramba. Enfim, daqui a pouco ele tá comigo fazendo bagunça, né? Igual o Danielzinho também. Daniel também já tá em casa, graças a Deus, né? Aliás, agradecendo a todas as pessoas aí que, né, dedicaram um minuto de oração, né? Um pouco de sua dedicação de fé pra recuperação do Danielzinho. O Danielzinho tá ótimo, tá em casa já também. Por coincidência, teve alta quase que junto com o Heitor. Já tá em casa também, já tá lá assistindo o Titi também. Beijo, Daniel. Todo mundo te ama, tá? Hoje ele vai até na escolinha já. Que beleza, né? Deus é muito bom. Bom, olha só, gente, nós falamos de várias coisas no programa hoje já, né? Quanto assunto bacana, quanto assunto legal, quanto assunto diferente a gente teve a oportunidade de conversar aqui hoje. A gente vai falar agora de um assunto que é a paixão nacional. Esse é a unanimidade, não tem jeito. Todo brasileiro adora, ainda mais, né, em período de Copa do Mundo, em ano de Copa do Mundo, como nós vivemos hoje. Mas tem uma equipe da Cidade de Terezópolis, vou até pedir pro Rodrigo colocar na tela aí a fanpage. Tô com a equipe aqui, vou até abrir a foto aqui, bonito, olha aí. Olha a galera aí, gente. É o Sporting Terezópolis Futset. O Futset é uma modalidade que tem crescido pra caramba, transmissões ao vivo, tem movimentado gente pra caramba. E nós vamos conhecer um pouco mais dos resultados positivos, né? Agora, a galera tá ganhando, tá se destacando, a gente tá até com a transmissão agora na Diário TV. Fala um pouco de como surgiu essa ideia de levar essa galera pro Futset e levantar a bandeira do esporte terezopolitano nessa modalidade que cresce tanto. Bom dia. Bom dia, primeiramente, a todos. É um esporte novo, né? É verdade. Que eu já trabalho aqui na cidade com crianças carentes, fazendo eventos de campeonato. Isso surgiu, foi na Casa de Portugal, né? Um amigo particular meu, o Paulo Miranda, a gente estava... nós estávamos conversando. E aí, pintou o convite do Rio, uns amigos meus, poxa, você faz um campeonato tão organizado, e tem esse campeonato carioca aqui, o que tu acha de participar? Aí, junto com o Paulo, né? Paulo Miranda. O Condomax, né? Legal. Mandou um abraço pra ele também, ele é muito gente boa. E comprou a ideia. Comprou a ideia, fizemos uma parceria curta com a Casa de Portugal, onde ele cedeu espaço pra gente, por questões internas, não prosseguiu a parceria, mas nós continuamos, né? Com a equipe, né? Com a equipe da cidade, né? Trabalhando esses atletas, que já tem uma certa bagagem, né? Na modalidade. Então, fizemos uma seleção e levamos até chegar o Carioca. Fizemos vários amistosos aqui com o Vasco, recebemos o Botafogo, grandes equipes aqui em Teresópolis. Então, é um projeto longo, um projeto, né? Agora, a equipe é muito competitiva, né, cara? Vocês montaram uma equipe muito competitiva. A gente tem alguns nomes bastante conhecidos da cidade, né? Tem gente aí que você, com certeza, já viu atuando, já jogou fora, né? Uma galera bastante rodada e agregou algumas pessoas que chegaram, né? Mas a grande parte daqui de Teresópolis mesmo, atletas conhecidos. Como é que vocês viram chegar a uma competição como a Carioca? E aí, esses caras estão jogando com o Vasco, com o Flamengo, com todo mundo. E, ó, ali, né? Com o Paulo. Você está vendo aí nas nossas transmissões, inclusive. Como é que vocês conseguiram chegar a esse nível, né? De levar esse nível de competição a chegar, por exemplo, no mesmo nível de clubes grandes, tradicionais, e que já tem o Futset já há algum tempo, né? Como é que vocês conseguiram chegar a esse nível? Olha, o nível, os caras são bons, né? Pela dificuldade que nós estamos enfrentando, toda a área enfrenta, não só do esporte, como da saúde, enfrenta. Esses caras são guerreiros, porque eles... A gente tem uma dificuldade imensa de treinar, não achar lugar pra treinar. Então, jogadores da cidade que jogavam a pelada aqui, jogavam ali, alguns jogaram campeonatos amadores, representando outras equipes. Então, esses caras, eles são... Estou pra te falar que são atletas que realmente vestem a camisa de Teresópolis. É verdade. E tem orgulho, gente. Isso é muito bacana. Quem já foi atleta amador, né? Eu não jogo futebol, evidentemente, mas já fui atleta amador de outras modalidades. Mas quem já foi atleta amador sabe da dificuldade grande que é você se dedicar ao esporte amador. E talvez uma das coisas que mais recompensem o atleta amador seja representar a sua cidade. Eu, quando jogava os Jogos Abertos do Interior, pelo vôlei, eu quando representava a própria Casa de Portugal no hóquei, a gente tinha como grande orgulho mesmo, não era só estar num campeonato regional ou nacional, mas era o fato de representar a sua cidade, de chegar a esses locais e falar, olha, nós somos a equipe de Teresópolis, a gente está representando a nossa cidade. Acho que talvez seja o grande diferencial do esporte amador e talvez o grande combustível dessa galera, porque é difícil mesmo, né? Isso, já vou dizer pra vocês, o esporte profissional no Brasil já é difícil? Você imagina o amador ir numa modalidade nova como é o futebol de sete, né? O futebol de sete como tem sido conhecido. É, eu cheguei na federação, a primeira coisa que eu escutei lá foi assim, Teresópolis é um cemitério de projetos esportivos mortos. Olha só que coisa, gente. Eu olhei assim e falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Mudar isso, né? Tenho que mudar. Tenho que mudar. Porque a cidade tem qualidade, cara. Nossa, não preciso nem falar, né? Tem material humano, tem gente preparada pra isso, gente só não tem um apoio. Tem profissional pra organizar, tem profissional pra treinar, tem muita matéria-prima em termos de jogadores. Sim, e estrutura. E estrutura, claro, né? O narrador, ele fala aí que Teresópolis hoje tem uma estrutura imensa pra futebol de sete. Então eu cheguei lá e falei assim, pra isso crescer, pra isso ir pra frente, nós temos que fazer alguma coisa. O que? É a base. É a base, claro. É pegar as crianças que são lá do Pimentel, que tem um projeto. Verdade. Tem uns projetos. E essas crianças, elas têm que ter um combustível a mais pra elas poder seguir no esporte e tirar eles da droga. É aquela motivação, né? É, porque você vai... Ah, eu vou jogar só futebol no sábado e acabou. Não, eu vou jogar o futebol porque tem um time profissional que tá descendo pro Rio e vai me ver. E posso jogar com eles profissionalmente. Então isso é importante pra cidade. A gente não tá tirando bens financeiros, não tem lucro com isso, a gente não paga jogador, é muita dificuldade. O primeiro jogo nosso, esses atletas foram no carro deles, porque esse trâmite de apoio ou não, a gente ficou sem o ônibus. Então esses caras são fera. E olha só, a gente tá falando aqui, né, como ele disse muito bem, o trabalho social que envolve o esporte, ele é fundamental pra manutenção da nossa sociedade. Eu já disse isso aqui algumas vezes, né, a escola que eu estudei a minha vida inteira, que é o Edmundo Bittencourt, eu tive algum tempo atrás lá e vi uma cena que pra mim foi chocante, chocante mesmo, de verdade. Me deixou triste, tanto que compartilhei com os meus amigos do esporte um tempo depois. Que foi chegar ao Edmundo Bittencourt e encontrar a quadra trancada, com cadeado. Não existe a menor possibilidade de você pensar a educação sem ter o esporte conjuntamente com ele. O esporte sempre foi o grande combustível do Edmundo Bittencourt. Eu lembro que a gente representava o Edmundo Bittencourt nos Jogos Estudantis e era um orgulho ter aquele ginásio Pedrão lotado de gente torcendo pra gente. Então, assim, né, vamos combinar. Se o poder público tem compromisso com a educação de qualidade, ele tem que inserir o esporte dentro do processo educacional. Não há possibilidade nenhuma. E se você já tem uma cidade que tem projetos voltados pra isso, por que não, né, trazê-los como parceiros dentro do universo educacional? Por que não inserir esses parceiros dentro, por exemplo, de projetos financiados? Tem verba federal pra isso, tem verba estadual pra isso, e não adianta falar que é crise, que é aquilo que é... Gente, orçamento da educação é pequeno? É. Deveria ser muito maior. Mas tem verba pra isso que, às vezes, se perde por falta de projeto. Então, uma Secretaria de Educação competente passa também em identificação desse tipo de projeto pra trazer pra nossa cidade. Não adianta você ficar com esses atletas, por exemplo, tendo que pagar do bolso a ida pra representar a cidade, enquanto a gente tem aí um bando de projetos que são perdidos. Olha, cemitério de projeto é muito forte, gente. Isso é muito forte. É uma cidade que demanda desorganização, quando você ouve falar isso. Demanda desorganização. Porque, veja bem, se você pega um projeto desse, coloca dentro das diretrizes de financiamento público e apresenta, você acha que vai ter dificuldade de ser aprovado? Não, não. Nenhuma, gente. Nenhuma. É esporte, é cidadania, é bem-estar. Olha, jovem praticando esporte é menos jovem na UPA. Jovem praticando esporte é menos jovem envolvido com crime e com tráque. E o esporte você atinge, não é só um local, você atinge o Albuquerque, você atinge alto. É a cidade toda. Entendeu? Inclusive a gente tem um campeonato, um sub-17, que ele pega todos os bairros, com crianças mesmo, já com visão nesse projeto de Futset. Ou seja, quero ser um profissional. Isso, já quero ir pra lá, igual nós estamos aí, vários jogadores de pontano, clubes interessados em vários jogadores. Então é bastante legal, sem contar também o apoio desse projeto que foi dado ao Diego da Estilo, o cara que abraçou. Aliás, o Diego realmente foi o Diego que trouxe a gente pra casa. O Diego falou, pô, vocês têm que passar lá o campeonato e tal, vai lá. Isso, o Diego... Muito legal. Poxa, é um cara fornidável, é um empresário que... Realmente. Quando apresentamos o projeto pra ele, ele não quis questionar, porque eu não... Como é que eu vou te falar hoje? Hoje, até os empresários, pra investir no esporte, eles ficam desconfiados. Ficam, claro. Porque o negócio tá tão estranho na cidade por causa disso. E sem contar também, esse cara que pra mim é um exemplo, foi meu professor, foi meu técnico, que é o Paulo Roberto. Legal. É um cara sério, é um cara que conquistou a confiança de todo mundo. E hoje eu posso te falar, essa galera aí, eles vestem a camisa. Vestem a camisa, é verdade. Com certeza. E precisam ser valorizados, gente. Precisam ser valorizados, sim. Bom, a boa notícia é que você vai ter parte dessas publicações, parte dessas transmissões aqui, essa parceria bacana. Nós vamos estar mostrando aí, você já viu alguns jogos. A equipe de Terezópolis, como eu disse, tá muito competitiva. Tá, você que assistiu o jogo, viu, que tá forte. Precisa da tua torcida também. Então vamos nos agregar. Vai ter jogo aqui também, né? Vai ter... É, em junho vai ter a Copa Creedstone, né? Parceria com a Estilo. Legal. Onde vai vir os times do Flamengo, Fluminense, Vasco, Corinthians, Santos. Bom, a galera vem pra cá pra você ter oportunidade de assistir. Então são coisas que a gente tá trazendo pra cidade. Legal. Que vai movimentar o turismo, vai movimentar a cidade. E o esporte, né, cara? É esporte, gente. É esporte. A gente precisa de saúde, precisa de esporte, né? Qualidade de vida. A gente precisa de qualidade de vida, entenda isso. Acho que o povo tem que respirar o meio disso tudo, né? E o esporte, com certeza, é isso aí. Até pros pais, né? Olha, você vai ter mais informações aí dessas competições. Nós vamos passar a data direitinho, os confrontos, onde você vai poder torcer. Por enquanto, você fica acompanhando aqui, né, na nossa programação. Mas saiba que você está sendo muito bem representado no futsal, né? No futset, né? Futsal, não. No futset. Vai ver que eu entendo pra caramba de futebol, né? Você está sendo muito bem representado por uma equipe competitiva, de aguerridos e de pessoas dedicadas à cidade, dedicadas a representar a nossa cidade. Eu queria que você levasse os nossos parabéns à equipe toda, né? Eu tenho muitos amigos ali, tem pessoas que a gente tem muito respeito e eu queria que você levasse essa energia lá e esse parabéns sincero mesmo de uma equipe que representa a nossa cidade com afinco. Eu agradeço, né? E a gente vai estar, estamos à disposição de vocês, com os jogadores vindo aqui. Inclusive, na primeira rodada tivemos um na seleção do Carioca. Seleção do Carioca, destaque da partida. Fez três gols, o Yuri, o Vilela, grandes jogadores, o Giovanni. São caras que, poxa, merecem o... Vilela é perna de pau, mas a gente fala que ele é bom, né? Brincadeira. Cara, é bom demais, bom demais. Eu agradeço mesmo a oportunidade e essa porta que está abrindo, né? Que os empresários olham esse projeto para ver que a Estilo o abraçou, ver que é sério, envolve criança, envolve futuro, né? E Teresópolis está lá no Carioca, lá no Rio. Estamos em sétimo lugar. Representada, tá? Felizmente perdemos para o Flamengo. Eu estava torcendo aqui, né? Muito. Flamenguista. Não, quase caindo, né? Mas isso a gente fala depois. Gente, agradecendo demais a participação da equipe. Muito obrigado. Esporte Teresópolis, Futset, é uma equipe séria que você, empresário, pode ser um diferencial. E mais do que simplesmente apoiar um grupo de maluco que quer jogar futebol, que quer jogar futebol representando a cidade, você também está apoiando algo muito maior, que envolve bem-estar da cidade, que envolve criançada, envolve sonho, envolve prospecção de uma cidade melhor, tá? Amigo, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho mesmo. E a gente vai voltar a falar ainda sobre essa equipe aqui muitas vezes, tá bom? Olha só, intervalo comercial, porque daqui a pouco ele está na área, doutor Fred Maia, e nós vamos para o Café com Política. Vamos ver o que vai dar nesse Café com Política hoje, gente. Tem tudo para ser agitado. A gente vai para o intervalo comercial, já já a gente está de volta. Um abraço. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti